Bom, vou mostrar pra vocês hoje como devolver a parede interproximal de uma restauração classe 2. Então aqui a gente vai devolver essa parede distal, desse dente. Tô usando o sistema Palo Dente V3 da DenteSply. Aqui tá o grampo, a matriz metálica, a cunha plástica, né? Tá tudo aqui, tudo certinho. Vou mostrar aqui o kit pra vocês, é um kit bem completo que a DenteSply tem, desse kit da Palo Dente. É um excelente kit pra vocês terem aí no consultório. E agora a gente vai voltar aqui pro manequim pra mostrar pra vocês como adaptar a resina nessa região aqui da distal desse dente. Tô utilizando essa espátula pra dentes posteriores. Vocês encontram aí na Sobrada Doutores. É uma excelente espátula pra trabalhar dentes posteriores. Vou colocar aqui a resina. Bom, tô colocando a resina aqui nessa região distal. A gente começa adaptando essa resina com a espátula, com essa parte da espátula. Como se fosse um calcadorzinho. Então, ó, tô colocando aqui. E pra gente melhorar essa adaptação com a parede distal contra a matriz metálica, a gente vai tá utilizando essa espátulazinha da TDV. Então, ela tem essa partinha aqui, ó, distal. E tem a outra aqui que é você trabalha a região mesial quando a gente vai trabalhando em classe 2. Nesse caso aqui, como é distal, você vê que ele tem aqui, ó, deixa eu melhorar o zoom aqui. Ó, distal e tem essa setinha. Então, a gente vai seguir a setinha pra poder a gente, nesse sentido, empurrar a resina contra a parede distal da matriz que tá adaptada aqui. Vamos lá? Coloquei aqui no local, ó, tô empurrando essa resina contra essa matriz metálica. Vocês conseguem observar, ó, que começa a ficar melhor essa adaptação dessa resina nessa região. Tá aqui com a matriz, né, com a plástica. Vocês vão trabalhando nesse sentido, a resina pra adaptar nessa parede aqui e ficar toda certinha. Vocês conseguem observar aqui nesse vídeo. Então, essa é a dica aí pra vocês, realizar esse tipo de restauração. Aqui é a espátula da TDV, que é a Contact Gold. Essa caixa vem duas espátulas, então é um excelente material, né, espátula aí pra vocês estarem trabalhando pra fazer a restauração classe 2. O importante é a gente estar sempre trabalhando com bons materiais pra gente conseguir um resultado de excelência. Colocar aqui, ó, as espátulas pra vocês observarem.